Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e hoje nós estamos aqui nos Jogos de Recreação com a galera dos Procurados, manda aquele salvão feminino, todo mundo, uuuuhuuu Eita lasqueiro, e o negócio é o seguinte, hoje nós vamos dividir aqui os meninos dos moleque, tá ligado? Então já deixa seu joinha, likezão de 1375 e meio de like, e vamos ver qual que é meu time aqui nos Jogos de Recreação de hoje Mano, eu to no time do Fusete, cara, meu deus do céu Ah, sacanagem Eu to, eu to, eu to no time do Fusete Não, Tonhão, Tonhão, Marcello, Biel, passou o Serol e inscreveu, não leu o pó com o meu, demorou? Fechou Tem uma no Guima ali que vai ser a mochilinha Cara mais infeliz o Fusete Cês tão tudo com panelinha aí, cês tão de panelinha E panelinha? Eu dou graças a Deus que o Fusete tá no botinho Pra quem não sabe, Fusete tá com o carro bugado Não, não é que eu vou pro lado não Não, não, eu não to com nada, nem dentro Eita porra Tá não né, Fusete Tortuga Tá vendo Tonhão, tá vendo Tonhão, mata Acabei de desistar pra fora Ei, lixa Ei, lixa Então alguém vem pegar a coroa aqui Quem vem pegar a coroa aqui fazendo o favor Fech, feliz Eu já to indo no Michael Aqui, indo no Michael, cara Ô, Michael, olha Ah Que isso, mano Como que eu devia ter vindo com o carro baixo Ô, véi O carro dos caras, mano, tá violento, mano O carro do Fus... O carro do Roy, mano, nem saiu ainda no Força, viado Saiu isso aí Mentira Tá na roleta, mas E eu vou pegar de volta Pois pega Pois pega Não vou pegar Vai pegar nada, não Oi, oi, oi Ô, véi Meu BRZ não tá andando, não, viado Alguém da minha equipe me ajuda, me help Ah, que isso, véi Não sei lá, cara É não demais Gente, ajuda Ai, perro Ai, ai, ai Ai, não peguei, véi No carro do Fusete ele tanca mesmo Vem cá, Gui, mano Vamo trocar ideia nós dois Ah, quero nada não Sai fora Que isso, mano Se fizer ele tá de Racing, mano Ih, Antônio, foi virar fogo onde eu tô Ui, não peguei Gente, preciso de ajuda aqui, hein Ô, Martiel, a coisa tá séria aqui, ó Tô chegando, tô chegando, tô chegando É, ó, tô sério, tá lazarento Fica porra Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, vem cá, oi Vem cá, oi, vem cá, oi Tô chegando, Martiel, tô chegando Tô chegando, tô chegando Vai, 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 vai É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Bora, bora, bora A O cono do Fusete tem um branco Eu só não tô por aí Ô, gente, alguém pega essas bandeiras, pelo amor do seu jesus, véi Vem cá vai, vem 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 Ô mano, os cara toca a coroa Quebra o inimigo, pelo amor de Deus Coroa dos cara ta quebrado mano, ninguém pega Queima, queima, queima Calma, 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 calma Meu, calma, eu vou Pud, pud, pud Pega os cara mano, pega os cara Vei, Biel, Martelo Toião A gente tá perdendo pegada e via agora, vento Pusão os rebeldes Pegaram, vei Ciclo ali parecendo um carro de choro de sapato Tijorro Mano, eu to com a suspensão rebaixada Num carro off-road Biel ta perdido nessa porra Todo mundo ta com a coroa Ha ha Dois frutos Dois errei rapaz Faz alguma coisa Marco Uai, eu to tentando meu filho, meu carro ta uma bosta Realmente é o que o Marco falou Que separa o time dos homens dos meninos Fora nenhuma eu falei isso Falei Aqui separa os meninos dos moleque Diferente Aqui Nosso time separa os que tem cabelo e os que são calmos Olha pra você ver mano Eu vou trocar de cara Nossa mano, meu carro ta horrível mano Vamos mais uma 1 a 0 pra vocês, calma Vamos pra próxima Eita mano Pera ai O Roy veio comigo agora É o Roy Quem é Roy e quem mais? Roy Martello Dois hiprod E uma dev E um careca E um careca Eu sei o que que você ta me tirando mano Vamo embora hein Roy Vamo embora Roy Dois carros de Rocket League E o careca Mano, quase o mesmo time, só faltou o Roy aqui cara São 3 pessoas e um careca São 3 pessoas e um careca Trocaram o Antônio pelo Roy Devia ter trocado o Guima aqui né Pô Ai Guima, boa Guima Eu não aguento mais o Fuzete cara, o cara é insuportável Mochilinha, mochilinha Pelo menos eu já saio com a coroa Mas não, saio com a coroa Eu vou pegar do Zé Paulinha agora Ai que isso Ai que isso Que isso Volta ali pegar umas coroas Não da nada Roy Olha isso ai Que isso Gostou do Tapinha? Gostou? Vai ser você mesmo que eu vou pegar Boa sorte Ô Roy, vai ai Roy Cadê em si o rolê? Ai Ô Mike Eu to fazendo atrás de tu Tô na tua frente não Ai Fuzete Meu Deus do céu O Roy O Roy perdeu a velocidade ai gente Valeu Guima Pô, eu perdi velocidade Pelo amor de Deus Ô Matello vem cá Eu te ajudei Eu to catopado Eu to catopado Eu não sei nem o que eu to fazendo aqui mais não Roizito Vamo para a esquerda Ah que mentira Dê Paulinha Obrigado Zé Sem velocidade Obrigado Zé Cadê o Fuzete? Aqui o Caio Nazareno velho Martiela Eu consigo Vibrar com muito Mano Tamo vencendo o momento hein Cadê o Roy? Valeu Martiela Que mentira Hã? Zépia Ah mano Porra Martiela nem precisa me ajudar Ô gente Pô mano vocês estão deixando o cara catar tudo ai velho Eita pô Zé 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 Eita p*** Ah Baleu Baleu Valeu Eu bati no nenhum tempo que... 8 Nossa eu peguei uma Kena Vou namorar, mas tem que pegar a coroa Ajuda, Bianco Marcello, pega aqui Marcello Marcello De lá, de lá Vai embora Tchau, obrigado Oi, Maico Tudo bom, Zé? Vou pegar essa sua de novo Vem em mim, Zé Paulinho Vem em mim, Zé Paulinho Boa, Antônio Vai, que isso? Debrado o que, meu irmão? Não foi debrado, vai Que foi debrado, aí? Pega então, debrado Pega aí, debrado As quatro é nossa, me respeita Pega aí, debrado Bora, Roy Olha o Fuzete aqui Cara, meu carro é uma bosta E aí, Maico, perdeu a coroa O que é teu? Perdi nada Peguei de volta, é minha Nossa Eu tô dando dano no embalo Biel, vem em mim, Biel Vem em mim que tá vindo dois aqui Como é que eu parei o Zé? Tô indo atrás Mano, seu tio acho que tá de novo Tive muito lindo F, Roy É, mano, o Toyão foi embora agora Peguei Peguei de volta Pelaça, véi Vem em mim, produção Ó, gente, pega essas coroas aí, pelo amor da misericórdia, véi Peguei de volta Pegou não, Roy? Pegou não, Dugima? Não O Roy tá bestando, mano O Roy tá deixando os caras ganhar, véi Tô, tá deixando Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Nossa, a gente vai ganhar por poucos, vai, mano Nossa, mano, os caras ganhou de virada, mano Mas também, mano, a galera não me ajuda Sacanagem Eu tô aqui menos sem classe aqui, pô, não chora, não Sacanagem, não, bolei, mano, bolei aí, ó Pô, mano Nossa, esse time aqui tá horroroso, véi Tá horroroso Nossa, mano E olha que o Gima nem fala do time aí, tá vendo? O Gima pra mim é meio time, filho Parabéns, agora você tá vendo os bancos Pô, sacanagem, mano Deixa o joinha aí, mano Se inscreve no canal aí que eu pelei esse jogo aqui Valeu, rapaziada Quer assistir mais jogos de recriação? Deixa o joinha, valeu Fui!